Começa agora o programa de Geraldo Júlio, um novo prefeito para um novo Recife. Nos últimos anos a economia de Pernambuco cresceu, novos negócios e oportunidades chegaram ao Estado, mas nossa capital não se preparou para este crescimento. No trânsito, por exemplo, cada mês entram nas ruas 8 mil novos carros e o resultado é isso que a gente vê. O trânsito está demais e a tendência é piorar, não tem melhora não. Principalmente no lado do ônibus, do coletivo, tirar do meio do trânsito. Está complicado demais, muito engarrafamento. É bronca, está difícil esses últimos dias, está ruim. Tanto pela manhã como pela tarde, em hora de picos, aí é bronca. O que Recife não foi feito para comportar um trânsito intenso como esse. A maior causa dos engarrafamentos é a disputa por espaço entre o transporte individual, que é o carro, e o transporte coletivo. E a gente só resolve este problema separando o ônibus do carro, implantando faixas exclusivas para o transporte coletivo. É preciso também que nessas faixas circule um veículo bem maior do que o ônibus comum, com mais capacidade e conforto. É por isso que na Prefeitura vamos fazer uma parceria com o Governo do Estado para implantar o BRT, o Metrô Sobre Rodas do Recife. Metrô Sobre Rodas, conhecido também por BRT. Um sistema que já funciona em muitas cidades, entre elas, Curitiba, capital do Paraná. Nossa reportagem foi até lá para conferir. Vimos do Recife conhecer o transporte público aqui de Curitiba, a primeira cidade do país a adotar o sistema de metrô sobre rodas. Vamos lá? Estamos no Boqueirão, a estação mais distante do centro. Daqui para lá são 11 quilômetros. Agora são 7h35 da manhã, hora que tem muita gente saindo para o trabalho. De acordo com a Urbis, a empresa que gerencia o transporte urbano, a gente vai gastar 31 minutos para chegar até o centro. Vamos conferir? Você está aqui ao lado do senhor, tudo bom? Tudo. E você pega ônibus aqui? Todos os dias. Todos os dias? O senhor vai até onde? Eu vou até na Milão do Gonçalves. É? É. Fica quanto tempo? 17 a 20 minutos. É? É. Tranquilo? Tranquilo, numa boa. Linha de ônibus em Curitiba é excelente. Eu acho que é uma das melhores que tem. Para o senhor que é cadeirante, é mais fácil o acesso aqui ao ônibus? Fácil. Muito fácil. Porque fui preparado pensando no deficiente físico. A nova rede de transportes do Recife será como esta de Curitiba, com duas diferenças para melhor. Os novos veículos serão todos climatizados. E parte das linhas já começam expressas. Bem melhor para o trânsito. Todos os estados deveriam ter, assim, já fui em alguns outros lugares e já vi a dificuldade, né? Você descer, não tem que nem o tubo mesmo, que te protege até da chuva. Você não fica no tempo, eu acho isso ótimo. Pronto, são 8h06. Exatamente 31 minutos para percorrer esse trecho de 11 quilômetros, como previsto. É essa a qualidade que teremos com o metrô sobre rodas no Recife. Você não se preocupa com o trânsito, você entra no ônibus, senta e vai embora. Chega antes do destino e volta. Não tem que procurar lugar para estacionar, não tem que pagar estacionamento. Então, eu sou bem satisfeita. O metrô sobre rodas de Curitiba fez 11 quilômetros em 31 minutos. Agora, veja o tempo que se gasta aqui no Recife de ônibus para percorrer apenas 6 quilômetros do chamado Corredor Norte e Sul. O mais cedo que eu saio de casa, eu sempre pego esse trânsito aqui, que é irritante. Entender que o trânsito está possível de você chegar num local de trabalho. É inexplicável, entendeu? É do caso de você gastar de 40 a 1 hora. Às vezes, quando a gente fica reclamando, mas rapaz, eu tenho que ganhar o trânsito lá, tenho que sair de casa cedo. Caso atraso, eu tenho que comunicar com minha chefe, né? Para ver se ela segura mais um pouco, que eu bato o ponto, né? É bem dizer um dia que a gente perde, somente indo e voltando. 45 minutos. Este é o tempo médio deste trecho de 6 quilômetros percorridos aqui no Recife. Lá em Curitiba, com o metrô sobre rodas, menos tempo e um trajeto bem maior. Quase o dobro da distância. Foram 11 quilômetros em apenas 31 minutos. Modernizar o transporte com novos corredores exclusivos é uma das propostas do candidato Geraldo Júlio. Vocês aceitam conhecer agora melhor as mudanças que ele pretende adotar para melhorar o trânsito na nossa cidade? Com certeza, vamos. A gente tem um projeto de parceria com o Governo do Estado. Vai vir um corredor, um negócio chamado BRT. É como se fosse um metrô. É um metrô sobre roda. Que vai ter um corredor aqui, dedicado, exclusivo. Não tem essa parada de ônibus que a gente está conhecido. É a estação, se fosse uma estação do metrô mesmo, que paga com a bilhetagem. E tudo isso integrado. Perder tempo no trânsito prejudica a qualidade de vida da gente. A gente tem que ter um trânsito mais rápido, um transporte que leve a gente mais rápido, volta mais rápido. E o transporte público tem que ser a prioridade, né? Valeu. Obrigado. Obrigado, Divaldo. Obrigado, Joacim. Veja como vai funcionar o metrô sobre rodas do Recife. O corredor Norte-Sul começa em Igarassu, passa em Olinda e entra no Recife com duas opções para o passageiro. O primeiro trecho sai do início da Gamenon Magalhães, passa pela Cruz Cabugá e segue até a estação do metrô do Recife. A outra opção é seguir pela Gamenon Magalhães, Praça do Derby, até o terminal Joana Bezelha. O metrô sobre rodas também vai atender a outras áreas da cidade com o corredor Leste-Oeste, que vem de Camaragibe, onde será a integração com a Arena da Copa. Passa pela Avenida Caxangá e chega até a Praça do Derby. E tem mais. Geraldo Prefeito vai implantar novos corredores exclusivos para ônibus em duas perimetrais da cidade. O primeiro sairá do Largo da Paz, passando pelo Prado, Madalena e Arruda, até chegar na Avenida Presidente Kennedy. Já o segundo tem início na General San Martín e cruza os bairros do Cordeiro, Torre e Casa Amarela até a Avenida Norte. Pra mim que trabalho aqui vai ser bem melhor, bem mais confortável. Vai ficar bem organizado, né? A gente chegando e comprando a passagem antes. Mais conforto, né? Só o corredor vai facilitar muito nossas vidas. Esse aí é José, meu filho e meu motivo pra votar em Geraldo. Porque de manhã cedinho é a única hora que eu tenho pra ficar com ele. E cada minuto a mais que eu passo dentro do ônibus no trânsito é um minuto a menos em casa com José. Geraldo, eu e meu filho contamos com você pra melhorar isso aí, hein? Vamos cuidar da melhoria do trânsito não apenas nas grandes avenidas, mas também nos bairros da cidade. Em Casa Amarela, nós vamos revitalizar 14 quilômetros das principais vias de acesso aos morros, como é o caso da Rua Nova Descoberta. Já no bairro do Ibura, serão 10 quilômetros de vias recuperadas. As intervenções vão atender também a outros bairros da cidade. A Avenida São Paulo, em Jardim São Paulo, e a Liberdade, lá no Totó, ganharão novo pavimento e as calçadas serão recuperadas. O mesmo vai acontecer na rua Ildebrando Vasconcelos, em Dois Unidos. Além do metrô sobre rodas, vamos melhorar a mobilidade no Recife com 76 quilômetros de novas ciclovias, mais 100 quilômetros de calçadas recuperadas. Vamos eliminar pontos de alagamentos nas principais avenidas e implantar o sistema automático de controle de trânsito. É com essas e outras medidas que iremos mudar para melhor o trânsito e o transporte público em nossa cidade. Eu comecei em 78 para 79 a trabalhar em táxi. Trabalhava com Fusca, cor laranja, os carros antigos, né? Fui criado, bem dizer, dentro do rio, né? À noite a gente vê mais o reflexo do grande Recife, entendeu? Paro, às vezes, nas pontes para dar uma olhadazinha. Eu adoro passar sempre ali na Rua da Aurora e observo muito aquela área dali. Um trabalho um pouco arriscado, mas no começo, depois que você pega uma centra do serviço, é como se fosse um namoro. Tem que conhecer a pessoa para ver quem é. Então, aqui eu conheço. Olha, você sabe que até os buracos, eu sei onde é que tem os buracos já, assim, no asfalto. Todos os lugares aqui eu conheço. Eu não preciso de GPS, o GPS está aqui. Entendeu? O meu sonho é o trânsito, para ser aliviado, né? Ainda tem muita coisa pela frente para resolver. Eu gosto do Recife e amo a minha cidade. Seu Nivaldo, é isso mesmo, nós amamos o Recife e vamos trabalhar muito para que esse amor só faça crescer, junto com o orgulho de viver numa cidade bonita, guerreira, feliz e bem cuidada. Estamos juntos nesse projeto de um novo Recife. Com o novo Prefeito vai ser diferente. Com o novo Recife com a cara da gente. Gestão competente que sabe o que faz. Que dá resultado, que faz muito mais. É hora de alguém que sabe resolver. Com o novo Prefeito vai ser diferente. Olá, minha gente. Quero anunciar a vocês uma decisão importante que acabei de adotar. Iniciei a retirada de todos os cavaletes de nossa campanha majoritária em todas as ruas, praças e avenidas do Recife. Fizemos isso porque ouvimos as pessoas e entendemos que, de fato, os cavaletes atrapalham a circulação e criam uma sujeira desnecessária. Esse tipo de propaganda é permitido por lei. Mas nos perguntamos, por que não começar agora mesmo a cuidar da cidade, mantê-la mais limpa, respeitando mais os pedestres? Fica a sugestão de que os demais candidatos a prefeito nos acompanhem, contribuindo civilizadamente por um Recife melhor para todos. Com o novo Prefeito vai ser diferente. Com o novo Recife com a cara da gente. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.